Segundo Crônicas, capítulo 23, Joiada, o sacerdote, unche a Joás como rei de Judá. Porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas, Azarias, filho de Jeorão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Macéias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zicri. Esses rodearam Judá e ajudaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse, eis que o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos Davi. Esta é a coisa que havéis fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte, a porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão o sacerdote e os levitas que ministram. Esses entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme tudo que ordenaram o sacerdote Joiada. E tomou cada um dos seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado. Porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Então o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa à roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram o rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram, Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo a casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, a entrada, e o chefe, e as trombetas, junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou, traição, traição! Porém o sacerdote Joiada tirou-a para fora, e os capitões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes, Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Porque dissera o sacerdote, não a matareis na casa do Senhor. E eles lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si, e o povo, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derribou. Eles quebraram seus altares e as suas imagens, e a matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes. E os levitas a quem Davi designara, na casa do Senhor, para oferecer os holocaustos do Senhor, Como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém mundo, em coisa alguma. E Joiada tomou os capitões cem, e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra. E conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Thalia, a espada.